Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre a minha nova super livraria de sucesso internacional chamada A Ameaça Comunista, que eu estou lançando em parceria com a Amazon. A galera do canal sabe que eu tenho um link de afiliado com a Amazon, a gente está estreitando a parceria e como a gente vende vários produtos lá, a Amazon vende praticamente tudo hoje desde computador, monitor, periférico, notebook, televisão, liquidificador, cueca exorba, pó de café, ração de gato que é o que a galera tem comprado lá no canal. A Amazon vende tudo, você que tem o Amazon Prime você tem o frete grátis e eu tenho tentado passar alguns livros para a galera também de vez em quando pela comunidade mas eu divulguei ali livros de pecismo, não livros de pecismo, livros para quem gosta realmente de arquitetura de computadores mas esse já não é mais o foco do canal há muito tempo e a galera é óbvio não se interessou tanto assim embora algumas pessoas tenham se interessado, mas eu acho que o público tem uma visão muito mais abrangente do que apenas computadores aqui no canal. Então no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês alguns livros que eu tenho, que eu li e que de alguma forma foram importantes na minha vida e provavelmente você vai encontrar esses livros para comprar lá na Amazon basta você clicar no link que vai estar aí na descrição, na livraria na Amazon Ameaça Comunista e você buscar o livro que você quer comprar lá que você vai estar ajudando o canal. A gente sabe que por conta dessa frente comunista chegando no país os youtubers de sucesso têm se juntado para poder barrar o comunismo como? Vendendo livros e ganhando bastante dinheiro e é exatamente isso que eu quero fazer. Muita gente diz por aí que para você ser um cara, porra, começar a pensar em seu intelectual no mundo da Interwebs, você tem que ler pelo menos 80 livros por ano e eu tenho um livro aqui que ele já vai te poupar de você saber se você é um intelectual ou não que é O Fausto de Gitt. Se você ler esse livro aqui e depois desse livro aqui eu tenho outro que eu não separei ele aqui que você pode ler também que é Os Lusíadas, dos Luís de Camões. Se você entender esses dois livros, você já é um intelectual. Você não precisa ler mais porra nenhuma na vida que você está tranquilo. Eu comprei O Fausto há muito tempo atrás e eu não consegui entender lhufas. A história que eu conheço do Fausto é a do Chapolin, que tem lá a história do Mephistófeles, do Xerim e Xerion, do Diabo, porque o livro realmente é encantos, assim como Os Lusíadas, e é dificílimo para uma mente limitada como a minha. Então se você leu O Fausto, se você entrar lá e comprar O Fausto, se você entender, você pode dropar todos os outros livros, porque você já é um intelectual. E depois do Fausto, eu tenho aqui um livro de Pecismo, é um livro para quem realmente gosta de sistemas operacionais. Então na Amazon você vai achar todos os livros do Tannenbaum, que é um dos autores que a maioria das faculdades adotam. Então tem livros de sistemas operacionais, tem livro de arquitetura de computadores, tem livro de redes de computadores, todos os livros que você achar do Tannenbaum, do William Stallings, do Mário Monteiro, do Luiz Damas, do Gabriel Torres. São livros que eu recomendo de computador, que você pode dar uma olhada. Se você gosta de livros de física, eu tenho o Marcelo Glazer, A Dança do Universo, que foi um presente. e é um livro bem interessante. Eu também tenho o contato do Carl Sagan, que as pessoas adoram dizer as frases de Sagan na internet. Não sei se elas leram os livros do Sagan. Eu li esse aqui, que foi um presente também, que me deram no lugar onde eu trabalhei. E também tem o Stephen Hawking, que tem uma breve história no tempo, uma nova história no tempo, porque esse aqui tem O Universo na Casca de Nós e tem o Grand Design, que eu não tenho. O Universo na Casca de Nós eu li de um amigo. Esse aqui é a nova história no tempo. Eu comprei. E o Grand Design é o último livro do Stephen Hawking. É um livro bastante interessante. Ele é menos denso do que O Universo na Casca de Nós. Mas eu gosto. Gostei bastante desse livro aqui. Tem os livros interessantíssimos aqui para você ler como uma escaravelha do diabo. livros que moldaram a minha personalidade. Escaravelha do diabo. Livros que a gente lê no colégio. José de Alencar. Senhora. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Sensacional. Tunique Carniça. A Droga da Obediência, que fez as crianças ficarem revoltadas quando eu li isso aqui na sexta série. O Curtiço de Luiz... A Luiz de Azevedo, né? Conta a história da temida Rita Baianica. É um livro também que eu li na época da escola. Papillon. A história de um cara que ficou preso. É um livro bem interessante, né? Conta os dias dele. Eu não cheguei a ler esse livro até o final. Eu li... Eu achei esse livro, né? Num lixão. Lá na Ilha do Governador, num carnaval que eu passei. E eu peguei esse livro pra ler naquele carnaval. Eu cheguei bem perto de terminar. Mas no final da viagem eu acabei não terminando. É um livro que eu pretendo ler ainda porque é muito interessante. É lógico que eu tô zoando com esses livros aqui. Acredito que todo mundo tenha lido. Memórias de Sargento de Milício. El Cid Campeador. Um Herói de Espanha. História do cara que jogou no Real Madrid. Por isso ele é muito conhecido. Rodrigo Rias de Vivar. É um livro bem maneiro. Bem fininho. Eu também li quando era do colégio. Esse livro aqui que todo mundo fala. E é um livro que eu comprei há pouco tempo e ainda não terminei de ler. Em 1984. Eu tô gostando, mas... As pessoas falam tanto do livro, né? Quando você começa a ler você já... Porra, já sabia de tudo o que ia acontecer, né? Spoiler de livro. Don Quixote. Também é um outro livro que eu tenho aqui. Miguel Cervantes conta a história do Don Quixote e do Sancho Panza que achava que os moinhos eram dragões, né? Então ele lutava contra esses livros de terror. Do Mestre do Terror. Pai da Ana Zorca. A Maldição. E principalmente o Joyland que eu achei sensacional. É bobo, né? É uma literatura muito muito simples. Mas... Eu gostava de ler antes de dormir. E esse daqui principalmente o Joyland é muito maravilhoso. Teve um dia que eu falei na live aí do Joyland a galera eu não lembrava o nome, né? E a galera realmente lembrou e falou porra, é muito bom e tal. Eu tenho aqui também de cultura nerd o Guia do Mochileiro das Galáxias. Você encontra a coletânea com os cinco livros. Você encontra bem baratinho que conta fala sobre todas as questões da vida do universo e tudo mais. É bem maneiro. E tem alguns livros aqui que eu li num período da minha vida. Tem muito mais livros, né? O que eu li num período da minha vida que eu tava meio pra baixo e me ajudou bastante. O primeiro deles foi o Poder do Subconsciente. Eu não lembro qual era o autor mas eu não achei ele aqui em casa não sei onde ele tá não sei se alguém pegou pra ler. Tem outros dois aqui que eu gostei muito que foi o Poder do Agora que eu até comprei a segunda edição praticando o Poder do Agora. Eu não acho nenhuma vergonha ler isso aqui eu passei por um momento difícil uma época da minha vida algumas pessoas aqui no canal sabem o que foi e esses livros me ajudaram bastante o Poder do Agora. Tem também o Segredo Rosana Rosana me deu esse livro aqui ela diz que não me deu mas ela me deu porque ela roubou o meu livro do Harry Potter eu nunca vou esquecer é um livro que eu comecei a ler também não terminei está até marcado aqui no final e esse livro aqui pelo menos a minha colega a minha amiga Rosana ela ela diz que foi uma coisa que fez muita muita diferença na vida dela ela queria passar nos concursos públicos e ela começou a ler esses livros ela já lia bastante sempre leu e segundo ela ajudou bastante ela passou em três concursos e hoje está lá em Brasília eu não vou devolver o seu livro Rosana sinto muito e agora cara para mim os melhores livros que eu tenho aqui que eu li até hoje tem um livro que não está aqui que eu não consegui achar porque eu mudei as coisas aqui de lugar que é o Memórias de um Subsolo Memórias do Subsolo que é o livro do Dostoiévski que conta a história de um cara que era um um merdão um bostão só que ele botava a culpa de tudo que estava errado tudo que ele não gostava no mundo nas outras pessoas e ele não conseguia enxergar que talvez o problema fosse ele e foi um livro que eu me identifiquei bastante quando eu li é um livro muito pesado é um livro que faz você sentir raiva do personagem principal eu não lembro agora exatamente o nome dele mas os livros do Dostoiévski são livros que fazem você sentir algum tipo de empatia ou repulsa pelos personagens como nenhum outro autor assim como o Dostoiévski eu também coloco o Tostoi tem aqui então tem Memórias do Subsolo tem aqui O Idiota que a minha namorada me deu ela me deu esse livro de de Natal né a galera até do canal aí lembra eu comecei a ler o livro não terminei cheguei mais ou menos na metade porque na época começou os trabalhos com o canal e tal eu acabei ficando sem tempo e o hábito de leitura acabou saindo da minha vida né faz um bom tempo já que eu não não pego as coisas assim pra ler como eu fazia antes né antes todos os dias ali antes de dormir eu tava com o livro tava lendo e eu já não faço isso há muito tempo esse livro é um livro bem interessante é um livro bem conhecido do Dostoiévski tem aqui também uma coletânea incrível foi a Luna que me deu no Amigo Oculto no Lunatics Lunática lá na Twitch se vocês quiserem acompanhar o canal dela é um livro de Dostoi é um livro incrível 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 que fala mostra como era em detalhes a sociedade russa na época das guerras napoleônicas então é um livro que tem uma cacetada de personagens é um livro muito denso é um livro que tem tem passagens assim momentos de tensão que dificilmente você vê né em outros tipos de literatura eu eu gosto da literatura russa porque as coisas são muito bem explicadas tudo é muito detalhado todos os personagens são muito detalhados e cara foi um livro que eu li também eu li deve ter uns 10 anos esse livro aqui e é realmente muito bom eu recomendo que você que não leu Guerra e Paz leia porque é sensacional tem aqui também os irmãos Karametade os irmãos Karamazov do Dostoiévski também é um livro bem grossão é um livro que fala sobre questões existenciais sobre a degradação da humanidade a degradação da sociedade é basicamente um livro sobre nilismo e é um livro sensacional também não se espante com a grossura desses livros aqui porque eu tenho certeza que se você ler eu tenho certeza que você vai gostar bastante então eu recomendo muito que você dê uma olhada no irmão Karamazov também no Guerra e Paz e esse aqui que sem dúvida pra mim é o melhor livro que eu li na vida e é um livro que eu recomendo bastante algumas crianças leem isso no colégio porque é um livro capaz de formar o caráter das pessoas que é Crime e Castigo do Dostoyevsky conta a história do Rodion Romanovich Rosconekov que era um cara que ele achava que ele poderia ser um ser humano extraordinário assim como algumas pessoas que podem fazer tudo que elas querem fazer e elas nunca vão ser julgadas pela justiça ou pela humanidade então ele toma uma decisão ele toma uma decisão na vida dele que acaba levando ele a vários conflitos internos sobre quem ele realmente é e se ele tinha o direito de fazer aquilo que ele fez é um livro cara que é emocionante do início ao fim e eu recomendo muito que as pessoas leiam esse livro aqui porque ele faz a gente entender muita coisa era um cara que se espelhava no Napoleão pelo menos é mais ou menos isso que eu lembro e todos esses livros aqui o Ligar e Paz por exemplo ele se passa também na época das guerras napoleônicas então tem muita influência desses caras nesses livros aqui acredito que eu nunca li muito sobre os autores tem um livro do Tolstói que acho que é o último o último trem uma parada dessa que é um livro que é um filme interessante mas eu nunca li muita coisa sobre os autores nem sobre o Dostoyevsky nem sobre o Tolstói mas você percebe que existe essa influência pelo menos naquela época ali na Rússia então pessoal tirando as brincadeiras aqui é claro e tirando toda essa bobeira essa demagogia que tem aí da galera que gosta de vender livros tem a maioria de livros que ninguém leu os caras ficam fingindo que leu ali e isso é sei lá meio bizarro eu queria passar para a galera um pouquinho da experiência de coisas que eu li durante a minha vida eu não sou um exímio leitor mas eu tinha o hábito que eu perdi de ler isso me faz muita falta hoje em dia eu estou até com dificuldade eu não fui no médico para ler eu já não consigo enxergar eu tenho que botar a parada igual coroa que pega o livro assim e eu não estou tendo dificuldade de leitura hoje em dia mas eu queria passar para a galera algumas experiências que eu tive com os livros mas eu acredito que você já deve saber o que você procura então se você quiser ajudar o canal basta você entrar nos links da descrição fazer a sua compra e você você vai estar de alguma forma me ajudando e sei lá se você quiser compartilhar as suas experiências aí colocar embaixo algum livro que você recomenda sinta-se à vontade e se você quiser comentar um pouco de qualquer um desses livros aqui também sinta-se à vontade eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos é nós e até a próxima uma Amém.